Olá meus amores, tudo bom com vocês gente? Começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Gente, o vídeo de hoje é vídeo em comemoração aos 3K, eu sei que a gente já passou um pouquinho Mas resolvi fazer um bolinho pra vocês, que eu vou comer Mas é óbvio que se eu pudesse dar um pedacinho pra cada um de vocês eu daria fazer com todo carinho Eu acredito muito, muito gente, a cada um de vocês, a cada um desses 3 mil pessoas que estão me acompanhando aqui diariamente E o carinho que vocês me dão também é tipo inacreditável, eu nunca pensei em ter um carinho desse ao meu lado Eu sempre achei que eu fosse ser muito criticada aqui na internet por mostrar as minhas coisas Mas não, vocês me abraçaram com todo carinho do mundo, eu sou muito, muito grata a vocês por isso, gente Por isso, resolvi fazer um bolo hoje, eu vou fazer um bolo diferente, nunca fiz um bolo de coco Porém, gente, eu vou fazer de massa pronta Não me julguem porque eu não sei fazer bolo Então, vou fazer de massa pronta mesmo, que é mais fácil Todos os meus bolos sempre solam Não sei o que acontece, gente Todos os meus bolos solam Então, vou fazer um bolo de massa pronta, de coco Aí vou colocar coco, vou regar Eu queria fazer ele gelado Mas acho que não vai dar tempo Porque já são 2 horas E vou fazer um café da tarde na minha mãe Às 4 Então, não sei se vai dar tempo de gelar esse bolo Vamos ver como que vai ser Então, vou mostrar pra vocês aqui O preparo do bolo Aqui, gente, no saquinho, tá falando pra colocar 3 ovos Já coloquei os 3 ovos aqui 200ml de leite Como eu só tenho leite desnatado Vou colocar leite desnatado mesmo E o conteúdo desse saquinho Agora é só mexer até a massa ficar bem homogênea Aqui, gente, já untei, enfarinei a forma que eu vou colocar Agora eu vou colocar um pouquinho de fermento Eu sei que essa massa já vem com fermento Mas eu vou colocar mais Porque vai que, né, prevenir Então eu coloquei um pouquinho de fermento Agora eu vou mexer e vou despejar ali na forma Aí eu sempre dou umas batidinhas Pra sair a bolha de ar do fundo Agora é só colocar no forno Aqui, gente, o bolo já ficou pronto Aqui foi que eu enfiei, ó O garfo pra ver se tava bom o bolo E dei uma furadinha Mas o bolo já tá pronto Vou esperar ele esfriar um pouquinho Pra já rechear ele com vocês Gente, agora eu vou fazer uma misturinha Eu vou colocar leite condensado Vou colocar leite de coco Eu vou colocar um pouquinho de leite Como eu falei pra vocês, só tem desnatado e vai esse mel Agora eu vou misturar Ele tá um pouquinho quente ainda Porque eu sou pessoa que não tem paciência pra esperar Então eu vou fazer uns furinhos no bolo Pra incorporar bastante esse creminho aqui dentro Aí, gente, eu comprei essa marca aqui de coco Que é a que eu mais gosto Não é publi Poderia ser, mas não é Porque ela é uns pedacinhos de coco bem grande, ó E eu prefiro assim, os granuladinhos Então eu vou jogar bastante coco aqui por cima E, gente, o bolo ficou assim, ó Quando eu for cortar ele eu mostro pra vocês Mas ele vai ter ficado uma delícia Agora eu vou colocar ele na geladeira Pra gelar um pouquinho Até a hora da gente comer Já são 3 horas Quando for 4 horas A gente vai repartir ele Então eu vou deixar ele um pouquinho na geladeira Porque ele tá bem quentinho ainda Mas deve ter ficado uma delícia E, gente, esse bolo é ele especial pra vocês Muito obrigada por carinho que vocês têm comigo E eles já são uns 3K aqui no YouTube Vamos a 4, 5, quem sabe 10 mil, 15 mil E só vamos, gente Então é isso Muito obrigada pelo carinho de vocês Enquanto o bolo fica na geladeira Vamos lavar aquela loucinha ali, né Porque já acumulou Ai, gente, na hora de casa não para um minuto Mas é isso, gente Bora lá Eu tenho que ter, né De lavar essa louça logo Gente, deixa eu falar com vocês Eu esqueci do vlog Mas eu acabei de chegar da casa da minha mãe Agora são 6 e meia Na noite, querida Tudo bom? Fui lá na minha mãe A gente tomou café Depois fui na minha avó Resolver uns problemas pra ela Que ela tava precisando Gente, olha isso Só sobrou Uma partezinha do bolo Pra vocês terem noção Esse bolo ficou sensacional Ficou muito molhadinho Façam aí na casa de vocês Depois me contem Quando vocês forem fazer Vocês chucham bem Tipo, abre bem o bolo Pra aquele cremezinho Aquela aguazinha Penetrar bastante lá dentro Pra ficar bem molhadinho Gente, já podemos ver bagunça Naquele guarda-roupa de novo Que arrumamos essa semana Não é mesmo? Eu sou muito bagunceira Então, gente Eu tô vendo aqui Uma série Vou indicar pra vocês Que é Dinastia Gente, sério Eu tô amando essa série Então, fica a dica pra vocês E já respondi O comentário de vocês No YouTube Do vídeo de hoje E vocês Gente, não tenho nem O que falar de vocês Vocês são maravilhosos Maravilhosos Amores da minha vida Então é isso, gente Eu tô pensando O que que eu vou fazer Para comer hoje à noite Acabei de lembrar Que tem croquete ainda, gente Do vídeo de ontem Então, provavelmente Deve ser isso Que eu vou fazer Apesar que eu tô Com vontade de comer Macarrão Que eu vi na série Macarrão Me deu vontade Porque eu sou dessas Quem também é assim, gente Ver os outros comendo As coisas e dar vontade Porque eu sou dessas Então, não sei O que eu vou fazer hoje Mas quando eu for fazer Eu mostro pra vocês Já tá no mar Do que na hora De fazer janta Mas eu tô com uma preguiça Nem tomei banho ainda Tô Tô no maior frio aqui, cara Tô deitando na coberta Mas tá frio, gente Tenho só Tomar um banhozinho Pra esquentar Então é isso, gente Quando eu for fazer Minha jantinha Eu mostro pra vocês Aqui, gente Fez um suquinho De laranja Já sei os croquetes Aí que eu coloquei Ketchup Maionese Pra dar uma chuchada Neles E comer chuchadinho, ó Enquanto eu assisto Minha série preferida Do momento Que é de Anaxia Gente Já estou aqui Pronta pra dormir Com meu pijama de ursinho Gente Deixa eu falar com vocês Eu acabei de me lembrar Que a série De Anaxia Foi recomendada Por vocês Então Vou mandar um grande beijo Pra amiga Bruna Silva Um beijo Amiga Que você que indicou Essa série Pra mim E eu estou simplesmente Amando Que é a série De Anaxia Sério, gente Super recomendo Pra vocês Boa tarde, meus amores Gente Hoje é outro dia Vou mostrar pra vocês O lookzinho Que eu estou usando Aqui no espelho Agora já são Três e meia da tarde Eu estou saindo Daqui a pouco Com a minha voz Gente Meu cabelo Meu cabelo está muito grande Está me incomodando Ele já está Batendo aqui Quase no peito Já está me incomodando Esse cabelo está muito grande Gente Quero saber se vocês Ah Minha Netflix Parou de funcionar Quero saber Se vocês acham Que eu devo cortar O cabelo Ou não Porque gente Está me incomodando Olha o tamanho disso Está muito grande A princípio Eu queria deixar ele Chegar na bunda Que era onde Meu cabelo Era antigamente Ele era bastante Longo Só que agora Eu não sei Se eu deixo ele crescer Ou se eu corto Ele bem curtinho Aqui Porque da última vez Que eu cortei Eu gostei bastante Então não sei Gente Me ajudem a decidir isso Então vou mostrar Meu lookzinho Pra vocês Meu lookzinho De hoje Coloquei uma blusinha nova Uma blusinha toda furadinha Toda transparente Tem uma amarração Aqui Não reparem Minha bolsa Jogada ali no chão Gente Porque eu sou Pessoa desorganizada Coloquei uma calça Rasgadinha E uma sapatilha Faz muito tempo Que eu não uso sapatilha Vou sair agora Porque minha avó Ela tem médico Hoje em Resende O médico dela É quatro e meia Então já estou saindo Vou lá pra casa dela Porque eu tenho que resolver Uns B.O.s lá antes Então Eu estou pensando Em passar em alguma loja De De papelaria Enquanto eu deixo ela lá Porque Estou pensando Em fazer umas mudanças Na cozinha Então quero comprar Papel contact Mas eu não sei Se lá vai ter O que eu quero A estampa que eu quero Entende? Então é isso Gente Se eu comprar Alguma coisa Quando eu chegar de lá Eu mostro pra vocês Quero comprar Alguns quadrinhos também Pra colocar no quarto Mas vamos ver Vamos ver Porque essa manhã Tá curta esse mês Então é isso Gente Vou lá agora Quando eu chegar de lá Eu falo mais com vocês Meus amores Eu acabei de chegar em casa Deixa eu sentar aqui Pra falar com vocês Gente do céu As coisas na cidade Tá muito cara Eu fui comprar um O papel contact Pra passar por dentro Dos armários Que eu queria fazer Gente Dez reais o metro Eu tava calculando Que ali iria Mais ou menos Uns Quatro metros Quarenta reais Gente Sinto muito Mas eu não dou não Eu achei bem carinho Então Vamos adiar mais um pouquinho Esse projeto do armário Porque por enquanto Gente Sem condição Quem sabe Assim Quando eu voltar A trabalhar Aí eu Já retomo Esse novo projeto Mas eu vou mostrar Pra vocês O que comprei Em resende Comprei Gente Essa caneca Linda Que tá escrito Que seus sonhos Sejam maiores Que os seus medos E é muito real Isso No momento Que eu tô vivendo Agora Com o youtube Tipo Eu tinha muito medo De postar meus vídeos As pessoas criticarem Porque vocês sabem Como tem gente ruim No mundo Então eu tinha muito medo Mas os meus sonhos Falaram mais alto E eu fiz o vídeo E vocês estão gostando E tipo Eu sou muito grata A vocês por isso Gente E eu vou apresentar Pra vocês Os dois novos Membros da família Gente O cactuzinho Gente Eu falei pra vocês Num outro vídeo Que eu já matei O meu cacto Dessa vez Eu prometo pra vocês Que eu não vou matar Comprei um cactuzinho Ai gente Que bonitinho E comprei Uma suculenta Eu nem sabia o nome A mulher da loja Que me falou Que era suculenta Esse daqui Eu achei uma gracinha Pra colocar no banheiro Porém Não vou colocar Porque eu já cometi Esse erro Uma vez E matei O meu cacto Então gente Eu aceito Sugestões de nomes O meu último cacto Ele se chamava Pinicote Então aceito Sugestões de nome Porque como vocês Podem perceber Eu sou péssima com nome Então é isso gente Que bonitinho Ai gente Eu amei Eu paguei nele Foi Seis reais Em cada um Tanto nesse Quanto na suculenta E paguei R$16,99 Na caneco Achei bem carinho Comprei ela Na casa e vídeo Achei ela bem carinho Mas Eu tava sem nenhuma E eu andei Em vários locais Semana passada Procurando alguma Mas não achei Tipo nenhuma Bonita Então essa daqui Me representa Bastante Então comprei Gente Já vou botar aqui Pra eu lavar Pra usar amanhã Pra tomar meu Cafezinho da manhã E é isso gente Chegamos ao fim Do primeiro Thaís Flix Espero muito Muito que vocês Tenham gostado De coração Eu amei fazer Esse vídeo Todos os dias Pra vocês De segunda A sexta-feira Nos quatro mil Quem sabe Eu não faço Novamente Mas agora a gente Voltou com a Programação normal Que é três vídeos Na semana Segunda, quarta e sexta Podendo haver Alterações Nos dias Mas Continua Às quatorze horas Então Segunda, quarta e sexta Vocês podem vir aqui No canal Que se não tiver vídeo Na segunda Pode ser que tenha Na terça Mas geralmente A segunda, quarta e sexta Tá bom meus amores Então é isso meus amores Espero muito Que vocês tenham gostado De passar esses dois dias Comigo Se você gostou Não deixe de dar Seu curtir aqui abaixo Pra mim Não esqueça de se inscrever No canal Se você ainda não for inscrito Um super beijo E tchau